E olha, após a derrota do Clássico para o Itabaiana, no Confiança, a ordem é levantar a cabeça e se reabilitar na competição. No sábado, o Confiança recebe o Estanciano na Arena Batistão e conta com o apoio da torcida para dar a volta por cima. Sofrer a primeira derrota na competição, e justamente para um grande adversário como é o Itabaiana, foi um baque que ainda não permitiu que o elenco azulino se recuperasse totalmente. O grupo foca no trabalho, mas também há um clima de autocobrança no ar, principalmente no setor defensivo. A gente sabe que em todo o elenco, o setor defensivo tem que ser muito eficaz para não acontecer nenhum tipo de erro, mas erros acontecem, a gente tem que estar preparado para isso, a gente vem conversando bastante do setor defensivo, um ajudando o outro, para que os erros não aconteçam novamente. O próximo adversário é o Estanciano. A partida será realizada neste sábado, às 4 horas da tarde, com transmissão da TV Atalaia e Rádio Transamérica, além dos canais no YouTube das duas emissoras. Apesar do resultado adverso na última partida, o Confiança enfrenta um adversário que ainda não emplacou na competição. O Estanciano até agora só perdeu. Talvez esta seja a grande oportunidade de reencontrar o caminho das vitórias. O Estanciano não fez nenhum ponto ainda na competição, mas já é o terceiro ano que eu disputo o Sergipano, e as equipes quando vêm jogar contra nós, encontram forças, e você fala, caramba, os caras estão correndo bastante. Então nós precisamos estar ligados, estar respeitando a equipe do Estanciano, e imprimindo uma intensidade forte no início da partida, para que nós possamos fazer o gol, e se Deus quiser conquistar os três pontos, para a gente voltar ali para a parte de cima da tabela. O Dragão atualmente é o quarto colocado com seis pontos. Para o próximo confronto, a favor do Confiança, estão outros dois fatores muito importantes, jogar em casa e com o apoio da torcida. A gente sabe que em casa a gente é muito forte, e agora sábado a gente tem que dar a volta por cima, cara. É trabalhar, trabalhar firme essa semana para conseguir os três pontos no sábado.